E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de informática, e hoje nós temos uma videoaula de introdução às normas da ABNT. Sempre lembrando, o que seria a ABNT, né? Já que sempre falamos na disciplina de informática sobre a ABNT. Então, uma das primeiras obrigações apresentadas aos alunos que vão começar o desenvolvimento do seu trabalho de TCC, por exemplo, é escrever um trabalho seguindo as normas da ABNT. Só que isso não serve somente para trabalhos acadêmicos, ou um TCC, trabalho de conclusão de curso, ou uma monografia, ou uma dissertação, ou até mesmo uma tese. É que, na verdade, a ABNT é relacionada a vários aspectos da nossa vida. Existem normas técnicas para tamanho de canos, para entradas e saídas de estacionamentos, ou seja, as normas técnicas, elas estão por toda parte. Quando nós falamos do âmbito acadêmico, nós falamos, sim, que existem normas para trabalhos escolares e também para trabalhos de conclusão de curso. Especificamente, quando nós falamos de trabalhos escolares, é sempre interessante lembrarmos que nós, principalmente no ensino médio, já não podemos nos dar ao luxo de entregar trabalhos coloridos, trabalhos sem padronizações. Ou seja, as normas técnicas são padrões, e esses padrões normalmente são padrões universais também. E como eu coloco aqui no slide, no entanto, é fato que a maioria das pessoas nunca ouviu falar do termo ABNT, ou da sigla ABNT. Vamos explicar, então, agora nos slides a seguir, o que são essas normas, quais são as suas utilizações, e principalmente as normas ABNT para um TCC, ou para um trabalho acadêmico escolar, que seja vinculado ao ensino médio, por exemplo. Mas, antes de tudo, vamos apresentar a ABNT. A ABNT, então, é uma sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma entidade privada, sem fins lucrativos, que é responsável, perceba, pela normatização técnica do Brasil. Então, as normas da ABNT, que são baseadas em padrões internacionais, não são somente criadas por brasileiros, são usadas para uniformizar a apresentação de trabalhos científicos em todo o país, de forma a facilitar a compreensão de milhares de pesquisadores e pesquisas realizadas todos os anos. Com o uso desses padrões, os cientistas, alunos e pesquisadores, de qualquer parte do mundo, podem consultar os trabalhos de maneira uniforme, facilitando e agilizando a leitura e referência. Principalmente quando você pesquisa em mecanismos de buscas, que a gente vai ver um pouquinho mais para o futuro, como o Google Acadêmico. Você precisa de uma referência, tem ali a sua referência, e nesse momento, é fundamental que exija, sim, independente do idioma, uma padronização. É importante notar que algumas faculdades, centros universitários e até mesmo escolas podem adotar algumas pequenas diferenças. Isso é normal para monografias elaboradas em sua instituição. Então, convém verificar as regras com seu professor e orientador, e também orientador de TCC ou do trabalho acadêmico. Sempre importante lembrar que o professor pode fazer adaptações, até mesmo para que facilite o trabalho dos alunos. Então, nunca esqueçamos, a ABNT é a raiz dessas questões técnicas e de normas no Brasil. Após isso, nós temos sim adaptações para universidades e faculdades, visando, é claro, a facilitação do seu trabalho. Por fim, regras de formatação, as normas da ABNT também especificam como deve ser toda a formatação dos textos, incluindo margens, imagens e citações. E quais são os principais itens que as normas da ABNT vão ali explorar? Margens e tamanho da folha, fontes e parágrafos, tabelas, gráficos e imagens, sim, há padrões para esses tamanhos. Paginação, citações e referências. Sempre lembrando que as citações e as referências geram muita dor de cabeça, principalmente quando nós estamos falando do ensino superior. Certo, pessoal? Essa foi mais uma videoaula de introdução a normas da ABNT. Vamos continuar, nas semanas seguintes, explorando um pouquinho mais dessas normas técnicas. Um forte abraço a todos e até a próxima.